Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 29 de junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, realizou o primeiro leilão do ano de linhas de transmissão de energia elétrica. O repórter Paulo LaSalve acompanhou-o na sede da Bovespa, em São Paulo, e tem os detalhes. O primeiro leilão de linhas de transmissão realizado em 2018 foi um sucesso aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Todos os 20 lotes oferecidos foram arrematados. A participação de grupos indianos foi um destaque, mas grupos brasileiros também arremataram lotes de linhas de transmissão e subestações de energia. Ao todo, o leilão vai permitir investimentos da ordem de 6 bilhões de reais no Brasil e também a geração de mais de 13 mil e 500 empregos diretos na economia brasileira. Como houve um deságio em relação ao valor proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o custo da tarifa de energia também vai ser menor para o consumidor. Isso significa que os grupos empresariais que arremataram os lotes aqui na Bolsa de Valores de São Paulo oferecerão propostas para a construção, manutenção e operação das linhas de transmissão e das subestações de energia bem abaixo do que o proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E isso vai impactar no bolso do consumidor brasileiro. Da Bolsa de Valores de São Paulo, Paulo LaSalve para a TVNBR. Termina hoje a primeira fase de pagamentos do fundo PIS-PASEP. Quem tem 57 anos ou mais e trabalhou entre 1971 e 1988 tem até hoje para sacar o dinheiro. Depois, só em agosto, já com valores reajustados. Os saques chegaram a quase 800 milhões de reais. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. São 174 mil vagas em 1.400 instituições de ensino superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do ProUni na internet. Para se candidatar, é necessário ter feito o Enem de 2017 com no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação. E o presidente Michel Temer assinou decreto para ampliar a entrada de estudantes negros na administração pública. Vamos então ao Palácio do Planalto, conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que traz os detalhes para a gente. Olá, Gabi. Bom dia para você. Bom dia, Thaísa. Um bom dia a todos. E o Brasil dá mais um passo firme no combate ao racismo. Com essa frase publicada ontem nas redes sociais, o presidente Michel Temer definiu o gesto da última quinta-feira ao assinar um decreto que reserva 30% das vagas de estágio e de jovem aprendiz para negros. Segundo Michel Temer, negar o acesso de jovens negros ao mercado de trabalho é uma das formas mais perversas de exclusão. Temer disse ainda que o governo está pagando mais uma parcela da dívida histórica que o país tem com a população negra. Eu acompanhei ontem aqui no Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura desse decreto. Vamos acompanhar. Ampliar a entrada de negros no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do decreto assinado pelo presidente Michel Temer. Com a iniciativa, três em cada dez vagas de estágio em toda a administração pública federal deverão ser destinadas a jovens negros. De acordo com Temer, a medida faz parte de um dos principais pilares do governo, a responsabilidade social. Eu pedi a todos que assinassem esse documento, que eu considero, e acho que todos nós consideramos um documento histórico de inclusão social. Porque nós estamos dando mais oportunidades para o segmento da população que enfrenta, vamos ser muito claros, enfrenta conhecido histórico de exclusão, que é vítima naturalmente das mais diferentes formas. O ministro dos Direitos Humanos afirmou que a mudança será aplicada na administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. E vai valer para a contratação de estagiários e jovens aprendizes. Gustavo Rocha destacou que o decreto vai além do que determina a lei de cotas em concursos públicos. Todos nós sabemos que existe a lei de cotas, que fixa 20% nos concursos públicos. V. Exª foi além e fixou em 30% essa cota, indo além do que dispõe a legislação federal a respeito dos concursos públicos. O programa Jovem Aprendiz foi lançado pelo governo federal a partir da lei de aprendizagem. Segundo o ministro do Trabalho, só em 2018 foram mais de 35 mil novos postos de trabalho para os jovens aprendizes. Para o ministro, a reserva de 30% das vagas para negros vai combater o trabalho ilegal e reduzir a violência contra essa população. Essa medida, tenho certeza, vai viabilizar oportunidades para afastar jovens do mercado do trabalho ilegal. E mais que isso, vai caminhar no sentido positivo de impulsionar a inserção da população negra brasileira no mercado de trabalho. Destaco ainda que este decreto se instrumentalizará como redutor da violência contra a população negra. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste assinaram termo de compromisso aderindo à política de reserva de vagas para negros. Para o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o decreto é uma ação histórica. Esta ação, que também é afirmativa, representa muito mais que uma oportunidade de princípio, de primeiro emprego. Ele representa a construção de uma democracia com justiça social. O estagiário Marcos comemorou a medida. Para ele, a iniciativa deve incentivar mais estudantes a ingressarem no mercado de trabalho. Precisamos democratizar. Precisamos ainda dar oportunidade àqueles que ainda não são ouvidos. E acredito que isso vai levar as pessoas a sonhar mais alto, a conquistar seus objetivos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto